Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a diferença do salário médio entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros permaneceu quase igual nos últimos 30 anos. A reportagem especial é do Fábio Tuzzi. Dona Edith foi trabalhadora rural, a filha dela empregada doméstica, a neta também empregada. A vida difícil dessa família negra foi passando de geração para geração e chegou até a bisneta. Eu nasci e cresci numa favela e eu morei nessa favela até os oito, dos oito eu morei em outra favela até os vinte. Sem pai, sem suporte, né? E sem uma família tão estruturada assim. Essa história não é só da Giovanna. Rafael Osório, pesquisador do IPEA, estuda a desigualdade racial no país há mais de 20 anos. Ele diz que no Brasil, quem consegue subir na vida normalmente sobe pouco. Esse regime de mobilidade de curta distância, onde todo mundo mexe um pouco, mas não muito, ele faz com que as pessoas estejam na sociedade do presente, não muito longe de uma posição equivalente a que os seus pais estavam naquela sociedade do passado. Se eu souber o que o seu pai fazia, eu tenho uma probabilidade muito grande de acertar em que ponto da estrutura social você está hoje. E é mais fácil acertar quando se trata de uma família negra. Em 1986, a renda de um brasileiro branco era mais de duas vezes a renda de um negro. O tempo foi passando e a diferença quase não saiu do lugar. Mais de 30 anos depois, para quem tem pele branca, o salário continua o dobro. Os negros continuam numa situação pior por conta desse regime de baixa mobilidade ao qual se somam as discriminações motivadas pelo racismo e pelo preconceito. Giovana começou a trabalhar com 12 anos vendendo frutas e salgadinhos na rua. E quando conseguiu o primeiro emprego registrado de secretária por meio de um projeto social, foi tratada como se a empresa não fosse lugar para ela. Você vem da favela, todo mundo é como você. E foi o meu primeiro acesso a um ambiente tão branco como aquele. Tudo era um grande motivo de todo mundo ouvir ele falar assim, gente, que cabelo é esse? Que que é isso? Tira isso. Tá feio. Alisa. Não pode ser secretária e ter esse cabelo. Então acabou comigo assim. E onde vivia, ela conheceu outras forças que seguravam mais uma geração da família no mesmo lugar. Muitas mães sofrendo violência doméstica, inclusive a minha, que é muita droga, escassez, escassez de comida. Então minha mãe indo vender latinha ou indo buscar restos de comida em mercado. Vencer essa quantidade de barreiras e subir na vida é possível? De vez em quando aparecem histórias de gente que conseguiu. Mas esperar que esses brasileiros sozinhos superem tudo isso é achar natural que eles precisem ser super-heróis. Aos poucos se percebe que a desigualdade é ponto fraco da sociedade como um todo e que ela precisa reagir. Os negros são 56% da população brasileira. Com a política de cotas para ingresso nas universidades, a proporção de estudantes negros passou de 13% em 2012 para 38% em 2019. No Poder Judiciário, que criou cotas para o ingresso de negros em 2015, a proporção de magistrados negros subiu de 12% para 21%. O negro tem dificuldade de acesso à renda, que por sua vez tem dificuldade de acesso à educação, que por sua vez tem dificuldade de acesso à saúde, ou seja, está nas franjas da sociedade. Então você traz essas pessoas justamente para esse espaço de mínima igualdade para que eles concorram. E a partir disso, possam acessar da forma mais igualitária possível aqueles espaços. No setor privado, esse movimento é bem mais recente. Rafael coordena um grupo com dezenas de empresas comprometidas em equilibrar o acesso a empregos entre brancos e negros. Elas criaram um índice para medir a equidade racial empresarial. Esse índice pode variar de 0 a 10 e piorou do ano passado para cá por causa, por exemplo, dos cortes provocados pela pandemia. Os negros ainda ocupam, na sua grande maioria, os cargos de entrada ou até média gerência. Então o efeito imediato dessas emissões é a redução, por exemplo, do número de negros, a alocação de recursos para programas, por exemplo, de diversidade, inclusão, programas de ascensão. O índice mostra que a contratação de profissionais negros ainda é baixa, mas que o maior desafio é dar a eles oportunidades para que subam na carreira. Se ainda falta fazer muito, ao menos o número de empresas interessadas em fazer vem aumentando. É o que conta a Patrícia, que dirige uma consultoria especializada no recrutamento de trabalhadores negros. A gente teve a morte do George Floyd nos Estados Unidos e as manifestações do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importam. Esse fenômeno foi realmente uma grande mudança. Tínhamos em média 10, 12 empresas por mês que nos procuravam espontaneamente e depois da questão do George Floyd, 70 empresas por mês começaram a procurar a gente. Um grande banco encontrou a Giovana. Ela estava no primeiro ano da Universidade Zumbi dos Palmares, destinada a estudantes negros e de baixa renda. Foi chamada para um estágio, depois efetivada como trainee, conseguiu alugar um apartamento e está começando a mudar a história da família. Eu chamo isso de quebrar o ciclo da escassez, sabe? Pagar o meu inglês, conseguir pagar uma escolinha de natação para o meu irmão, que é especial. Quando a gente fala dessas ações afirmativas, elas não mudam só os indicadores das empresas. Elas mudam famílias, elas mudam realidade. É isso aí. Parabéns, Giovana, pelo seu exemplo. E é isso que a gente precisa, né? Mais oportunidade. E a educação que começa dentro de casa, na escola, no ambiente de trabalho, nas ruas, né? Tudo isso. Tudo isso que vai fazer mudar. E é isso aí. E a educação que vem aqui. E o que vem aqui. E a educação que vem aqui. Obrigado.